Olha o sucesso! Rodrigo Silva, a pegada do favor! Rodrigo Silva! Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não tenho vergonha em dizer E o desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Quer chamar meu padrão Gilmar Rodrigues Pra fazer você comigo Chega mais mano velho Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada É, Gilmar Rodrigues e Rodrigo Silva ao vivo Valeu meu patrão Rodrigo Silva Chama Toca a guitarrinha, faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting O som da guitarrinha faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ropa! Segura a emissão Rodrigo Silva, arará, pegada do carro Assim! Fim de semana passado Tava eu naquele barzinho Tomando uísque, conhaque E também bebendo e café De repente uma mina Sorridente disse assim Quando eu vou no show com o Rodrigão Eu gosto de ouvir a guitarra do negão Toca a guitarrinha e faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting O som da guitarrinha faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting Toca a guitarrinha e faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting Toca a guitarrinha e faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting E a guitarra do Rodrigão é a finora Fim de semana passado Tava eu naquele barzinho Tomando uísque, conhaque E também bebendo e café De repente uma mina Sorridente me falou Quando eu vou no show com o Rodrigão Eu gosto de ouvir a guitarra do negão Toca a guitarrinha e faz o ting-ling-ting 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 O som da guitarrinha e faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting Toca a guitarrinha e faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting Toca a guitarrinha e faz o ting-ling-ting Ting-ling-ting, ting-ling-ting Putu com a corda no extreme Aê, guitarrinha diferenciada Segura aí, pessoal Alô, minha galera, não confunde, não É só uma brincadeira, é só um picolé Aqui na minha cidade é picolé, é sacolé, é geladinho Olha o sucesso Rodrigo Silva, a pegada do forró Segura aí, pessoal Eu digo assim Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa, chupa, é chupa, chupa Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa, chupa, é chupa, chupa Ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo e não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar E ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo e não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar Chupa, chupa, que chega a baba É um geladinho, mas não é de graça Puxa, menino Olha o solo e mais copiado do meu Brasil É só um geladinho, é só um geladinho Não confunde, não Gravei Juma Rodrigo Fazendo tudo ao vivo Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa, chupa É chupa, chupa Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa, chupa É chupa, chupa Ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo e não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar Ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo e não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar Chupa, chupa Que chega a baba 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 Será que essa mulher vai conseguir vender geladinho tudo hoje? Eu acho que vai conseguir um Rodrigo Silva, vivo! Vamos gravar isso aqui que é sucesso Mano um forte abraço, alô Henrique Salles Que pegava no serviço as 18 horas Todo dia era rotina te levar pra escola Mas você se encantou com o boy do Tik Tok E no Instagram ele fazia seus stories como o Fivax Foque E você me enganou, trocou por esse boy Que era só o Fivax Boy Da agência de carro do seu Zé Taís, você não põe a bunda na minha bis Agora você vai andar de arra-pé Com o boy da garagem do seu Zé Taís, você não põe a bunda na minha bis Agora você vai andar de arra-pé Com o boy da garagem do seu Zé Taís, Taís, você não põe a bunda na minha bis Taís, Taís, você fez essa chujeira e quebrou o nariz Taís, Taís, você não põe a bunda na minha bis Taís, Taís, você fez essa chujeira e quebrou o nariz Que pegava no serviço às 18 horas Todo dia era rotina te levar pra escola E você se encantou com o boy do Tik Tok Que no Instagram ele fazia seus stories Com o Fivax Foques E você me enganou, trocou por esse boy Que era só o Fivax Boy Da agência de carro do seu Zé Taís, você não põe a bunda na minha bis Agora você vai andar de arra-pé Com o boy da garagem do seu Zé Taís, você não põe a bunda na minha bis Agora você vai andar de arra-pé Com o boy da garagem do seu Zé Taís, Taís, você não põe a bunda na minha bis Taís, Taís, você fez essa chujeira e quebrou o nariz Taís, Taís, você não põe a bunda na minha bis Taís, Taís, você fez essa chujeira e quebrou o nariz Vai andar de bicicleta, viu? Segura a debis Segura a saia Vai no sucesso Eu venho da canetada Rodrigo Silva, a pegada do forró Eu digo assim A minha banda estourou Tocando pisadinha O véio tá estourado Dançando com a novinha A minha banda estourou Tocando pisadinha O véio tá estourado Dançando com a novinha Quando ele chega É sucesso garantido O véio pega a novinha E vai falando nos ouvidos Quando ele chega É sucesso garantido O véio pega a novinha E vai falando nos ouvidos Tu tá querendo novinha? Eu quero sim Quer tomar uma novinha? Eu quero sim Quer namorar novinha? Eu quero sim Cê tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio A novinha tá querendo é a chibata do véio A novinha tá querendo é a chibata do véio Isso é Rodrigo Silva, vivo A minha banda estourou, tocando pisadinha O rei tá estourado, dançando com a novinha A minha banda estourou, tocando pisadinha O rei tá estourado, dançando com a novinha Onde ele chega é sucesso garantido O rei pega a novinha e vai falando nos ouvir Onde ele chega é sucesso garantido O rei pega a novinha e vai falando nos ouvir Tu tá querendo novinha? Eu quero sim Quer tomar uma novinha? Eu quero sim Tu quer namorar novinha? Eu quero sim Cê tá querendo é a chibata do vei Chibata do vei, chibata do vei E chove pra dançar! E o telefone de sucesso é 99657625 É só chamar Vou gravar mais uma Essa aqui é pra galera curtir dançar Música nova Chama, chama Rodrigo Silva Pegada do forró Não vou pra vaquejada, é pra me divertir Não monto em cavalo, mas vou assistir Derruba boi na faixa, não é mole não Pra derrubar o moito daqueles tem que ser pião Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Quando ele chega levanta a poeira No meio do povão Quando ele corre levanta a poeira Mas não é mole não Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Isso é Rodrigo Silva Eu vou pra vaquejada, é pra me divertir Não monto em cavalo, mas vou assistir Derruba o boi na faixa, não é mole não Pra derrubar o boi naqueles tem que ser pião Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Quando ele chega levanta a poeira No meio do povão Quando ele corre levanta a poeira Mas não é mole não Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Derruba o boi na faixa, o batisteiro é bem atrás Devia ter falado, não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? um Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não conseguir dormir, não é caperina, é culpa da amorena, do beijo da amorena Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da amorena, do beijo da amorena Alô meu patrão Márcio da Vila, meu patrão Carlinhos Bala, toca Rodrigo Silva aí Segura Zé Sampai, meu parceiro Zé Sampai Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não conseguir dormir, não é caperina, é culpa da amorena, do beijo da amorena Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da amorena, do beijo da amorena E o telefone de sucesso é 99-65-76-25 Chama o Rodrigão Alô meu patrão Zé Sampai Toca Rodrigo Silva aí Meu coração pirata para tudo pela frente Mas a alma adivinha Mas a alma adivinha O preço que cobra da gente É, e fica sozinha Leva a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração É, é, o espelho me disse E você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, eu nunca penso Eu cumpro com a infância Se é raro eu não converso Eu sei bem quem eu sou Oh, 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 oh Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Alô meu patrão Tarsis Vai curtir Rodrigo Silva lá em BH As pessoas me convencem De que a sorte me ajudou Mas pra ter cada semente Que o meu coração desejou É, é, o espelho me disse Que você não mudou Sou amante do sucesso E nele eu mando, eu nunca penso Eu cumpro com a infância Sonho Se é raro eu não converso Eu sei bem quem eu sou Oh, 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 oh Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Grava aí meu patrão Gilmar Rodrigues Gravando o sucesso do Rodrigo Silva Tudo ao vivo Vale o sucesso Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva A pegada do forró Gravei Gilmar Rodrigues Fazendo tudo ao vivo Hoje de manhã eu acordei com o peito apertado A solidão tá me matando sem você do lado Lembrando da hora que você foi embora Tenho um sorriso no meu rosto Mas é passageiro A nossa cama O nosso quarto Ainda tem seu cheiro O seu cheiro Liga pras suas amigas e diz que quer voltar Que quer me ver de novo e quer me reconquistar Eu sinto muito não dá Eu já sofri demais com essa solidão Vou dar o tempo agora pro meu coração Pro meu coração Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar Eu já sofri demais com essa solidão E dessa vez não tem perdão Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar A vida é essa e temos que estuportar As vezes caindo pra se levantar Isso é Rodrigo Silva ao vivo E essa é do Rodrigão Alô Divino Alves, toca o Rodrigão aí Hoje de manhã eu acordei com o peito apertado A solidão tá me matando sem você do lado Lembrando da hora que você foi embora Tem um sorriso no meu rosto mas é passageiro A nossa cama, o nosso quarto ainda tem seu cheiro O seu cheiro Liga pras suas amigas e diz que quer voltar Que quer me ver de novo e quer me reconquistar Eu sinto muito não dá Eu já sofri demais com essa solidão Vou dar um tempo agora pro meu coração Pro meu coração Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar Eu já sofri demais com essa solidão E dessa vez não tem perdão Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar A vida é assim, temos que suportar As vezes caindo pra se levantar Alô meu patrão maiusto divulgações Segura Ademinhos Vai tocar Rodrigo sim É o Ademinhos Esse é o Tito Rodrigão Vou lembrar Vai no sucesso E essa é nós Rodrigo Silva A pegada com forró Alô meu patrão Jonas Fui convidado pra uma festa aqui do lado Despedida do passado O ano novo ia chegar Cheguei na festa com uma mão Eu fui barrado Um cara de gigossado Segurança do lugar Com uma voz grossa ele já vem desafiando Se não for entrar dançando Te dou asas pra voar Depois correu e foi aumentar o som Já vem me perguntando nessa altura Que tá bom Ta, ta ta, ta Ta bom demais Ta, 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 ta Boa demais Ta, 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 ta Ta bom demais Meninas fazendo fila A pé dessa que esse rapaz Ta, 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 ta Ta bom demais Ta, 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 taoda Ta, ta, ta тебя Ta bom demais Ta bom demais Meninas fazendo fila A pé dessa que esse rapaz Fui convidado pra uma festa aqui do lado Despedida do passado, um ano novo ia chegar Cheguei na festa com uma mão e eu fui barrado Um cara de gigançado, segurança do lugar Com a voz grossa ele já vem desabinhando Se não for entrar dançando, te dou asas pra voar Depois correu e foi aumentar o som E já vem me perguntando nessa altura que tá bom Tá bom demais, tá bom demais Tá bom demais, meninas fazendo fila pra dançar Que esse rapaz tá bom demais Tá bom demais, tá bom demais Tá bom demais, meninas fazendo fila pra dançar Que esse rapaz Tá bom demais Se as meninas chegarem dançando Aí tá do jeito que eu quero Rodrigo Silva ao vivo Já tem que encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história é impossível Os sete mares falam sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é maior do que eu tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós Dois 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 E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós Dois De você Alô meu patrão Ednei do Gado Bravo Toca Rodrigo Silva no paredão de som Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Dois E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós Dois 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 E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós Dois 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 De você Segura Jamila e Teixeira Alô meu amigo Régio Já é bom supermercado Direção Régio e Família Vai tocar Rodrigo Silva Alô meu parceiro Lá em São Paulo O homem da cachaça Zé Vaqueiro É longe que eu vou lá tomar aquela cachaça Rodrigo Silva A pegada do forró Domingo Silva Nasci Nasci No norte de Minas Foi aqui Que conheci forró Toquei Violão e cavaco Baixo e guitarra Hoje estou no teclado Agradeço Agradeço a Deus Agradeço meus pais Pela ajuda que dei Eu nasci para cantar Eu nasci para cantar Rodrigo Silva Vivo e toca chote Toca vaneirão Forró e lambada Até o dia Até o dia clarear E forró Só é bom Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E tem Que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Oh, oh, iê, iê Alô, meu patrão Arlen Moreira Curtindo o Rodrigo Silva Domingo Silva É o homem da canetada Rodrigo Silva Nasci No norte de Minas E foi aqui Que conheci Forró Oh, oh E toquei Violão E cavaco Baixo E guitarra Hoje estou no teclado Agradeço a Deus Pelo dor que me deu Agradeço meus pais Pela ajuda que deu Eu nasci para cantar Rodrigo Silva Vivo e toca chote Pra cavaleirão Forró E levar Até o dia Clarear Oh, oh, oh E forró Sol é bom Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Ah, ah, ah E tem Que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão No meio do salão Oh, oh, oh Oh, oh Ei, ei Mandar um forte abraço A minha mãe Que tá curtindo Rodrigo Silva Segura Maria Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia É o melhor preço É o melhor preço da região Foi, oh, oh, oh Me entreguei no lar Amor Fiz um charminho Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero ter do seu amor Quando eu vi Foi, oh, oh, oh Me entreguei no lar Quer saber cantar Pode cantar comigo E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Segura Joaquim Sussarana É o rei da caretada Puxa, Júlio Bahia Segura, Emerson Este é o Rodrigão, papai É o Rodrigão Uou Chega pra gravar mais uma Do Rodrigo Silva Alô meu patrão Gilberto Apoloni Meu parceiro Betila De Gado Bravo Olha o sucesso Rodrigo Silva A pegada do forró Eu digo assim Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni Fidel tá postando foto nas suas redes sociais Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com os amigos o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com os amigos o coroa nunca aparece Alô meu papão Divino Alves Vai tocar Rodrigo Silva e no mar do Divino Alves Lá no NSJ É o rei da canetada papai Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão Biquíni e fidentão postando foto Nas suas redes sociais Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com os amigos o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com os amigos o coroa nunca aparece Isso é Rodrigo Silva ao vivo CD novo 2022 pra galera curtir e dançar Rodrigo Silva A pegada do forró Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada A minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Com essa falta de carinho Por não ter um grande amor Eu aprendi a ser sozinho E onde o vento me leva Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Numa tarde ou no sorriso Aconteça uma paixão Pode cantar assim ó Eu vou achar Eu vou achar No toque do beijinho No brilho de um olhar Sem medo de amarra Não vou deixar De ser um sonhador Pois eu sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Quer chamar pra cadastra comigo O meu padrão Breno Souza Chega mais mano velho Deixa comigo Rodrigo Silva Pensa em um porrozinho gostoso É pra arrastar o pé papai Chama na volta assim Vem comigo você vem Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Um atalho num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino Um brilho de um olhar Sem medo de amar Sem medo de amar Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Um brilho de um olhar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti